A justiça federal determinou a suspensão de licenças ambientais para a construção de linhas de transmissão de energia. É que essas obras vão passar por uma grande área de preservação ambiental. E o Tribunal de Justiça suspendeu a licença ambiental de mineração na Serra da Piedade em Caeté. A decisão atende. Muitas idas e vindas e muita polêmica. A Prefeitura do Rio desistiu de construir um autódromo na Floresta do Camboatá, na Zona Oeste. A Prefeitura do Rio encaminhou ao INEA um ofício pedindo o arquivamento do processo de licenciamento da construção. As licenças ambientais fazem parte da rotina de empreendedores, produtores rurais, dos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais e dos litígios judiciais há muito tempo. Elas são obrigatórias sempre quando se trata de uma obra com significativo impacto ao meio ambiente e seguem uma legislação redigida ainda em 1981. Em 86, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, criou os Relatórios de Impacto Ambiental, que são estudos detalhados sobre a área de influência do projeto e de que forma ele interage com o solo e altera a vida das comunidades locais. E em 1997, as etapas do licenciamento foram definidas. De lá para cá, os empreendimentos se transformaram, os órgãos ambientais se estruturaram e a disputa em torno das regras só aumentou. As fraudes no sistema também. Uma operação da Polícia Federal de Brasília apura um suposto esquema criminoso para a liberação de licença ambiental de instalação do porto de Pontal do Paraná. A polêmica começou antes mesmo da Constituição de 1988 e o debate no Congresso sobre o aperfeiçoamento das regras teve início em 2004, quando houve a primeira versão da proposta. Ela passou por várias comissões, mas nunca alcançou o mínimo de consenso para seguir adiante e estava parada. Mas na semana passada, estimulado pelo Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pôs o projeto em votação no plenário. O relatório do deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso, aprovado com 290 votos a favor e 115 contrários, flexibiliza a emissão de licenças e dispensa de fiscalização uma série de propriedades. O relator afirma que o texto torna o licenciamento mais rigoroso, simples e eficiente. Tese refutada pelos nove últimos ministros do meio ambiente de diferentes governos e pela bancada ambientalista, como explicou a deputada Joênia Wapichana, líder da rede na Câmara. A proposta, primeiro, pode ser considerada a mãe de todas as boiadas. É a estratégia escancarada de desmonte ambiental para beneficiar exclusivamente os grandes empreendimentos. Por que ambientalistas e até importantes setores econômicos são contrários ao marco legal aprovado pela Câmara? De que forma as falhas desse complicado sistema podem ser discutidas sem liberar a boiada? E o Senado deve manter o texto aprovado pelos deputados? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com Eugênio Pantoja, que é diretor de Políticas Públicas do IPA, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Fique com a gente. Eugênio Pantoja, para a gente começar essa conversa, de que forma hoje ocorre o licenciamento ambiental das atividades produtivas de um modo geral no Brasil? Na verdade, hoje existe uma resolução do CONAMA, que se associa também à lei da Política Nacional de Meio Ambiente, onde se estabelece hoje todos os critérios e as definições feitas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabeleceu todo o regramento para o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras. Então é feito todo esse processo, como eu falei, por essa legislação. O governo federal descentralizou alguma dessas atividades para os órgãos ambientais estaduais ao longo dos anos, e os órgãos estaduais, a partir da Lei 140, a Lei Complementar 140, que também atribui responsabilidade para os estados em termos de transferência de competência, passaram a estabelecer os seus regramentos, logicamente, naqueles regramentos que podem ser feitos a partir de critérios que sejam mais restritivos no âmbito estadual ou até mesmo nos municípios, onde tem capacidade para licenciamento, mas eles não podem flexibilizar o licenciamento e sim ser mais restritivo. Então todo esse arcabouço, vamos dizer, macro, do CONAMA, das resoluções do CONAMA, da própria Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e os regramentos estaduais estabelecem aí todo o normativo para licenciamento ambiental das atividades. Na prática, como é que isso se dá? Se o sujeito quer construir uma estrada ou fazer uma plantação de soja, por exemplo, esse licenciamento ambiental, ele obedece a algumas etapas que são fixas? Olha, ele tem um processo diferenciado, varia muito para cada estado, dependendo do porte também, do tipo de licenciamento e da atividade, né? Então se for, vou usar o exemplo, por exemplo, de uma grande hidrelétrica. Uma grande hidrelétrica, por ser um impacto mais global e utilizar recursos hídricos de rios que são de domínios de dois estados ou passam por dois estados, esse é um processo que ele é feito pelo órgão ambiental federal, né? Quando se trata de uma atividade mais local, a construção de uma ponte em cima de um rio, por exemplo, naquele estado que só atinge aquele território daquele estado, ele é feito pelo órgão ambiental estadual. E quando a atividade é mais local, o licenciamento de um posto de gasolina, por exemplo, essa é uma atribuição em geral dos municípios, né? Que tem capacidade para fazer o licenciamento. Quando esse município não tem, quem faz é o próprio estado. E aí no caso, por exemplo, de agricultura, dependendo do tipo de agricultura, ele requer também todo um processo diferenciado de licenciamento, né? Porque como ele envolve imóveis rurais, por exemplo, no caso de uma fazenda que queira produzir soja ou outra grande monocultura, ele precisa passar por uma espécie de... Toda regularização do imóvel precisa estar acertada, toda parte de licenciamento das tais atividades precisa estar de acordo também, né? Então é um processo diferenciado para cada uma dessas atividades. Olha, lembra da obra do metrô que estava embargada pela prefeitura por causa da retirada de parte do bambuzal da região do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães? Pois é, essa obra foi liberada. Aí a gente tem o relatório de impacto ambiental, que são os estudos, né? Que a gente chama de EIA-RIMA e a gente tem as licenças, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. O que que vem primeiro? Primeiro eu estudo, depois as licenças. Como é que se dá esse processo? É, no caso dos grandes empreendimentos, primeiro o estudo de impacto ambiental, né? Esse é o primeiro passo para o processo de licenciamento, dependendo de uma atividade grande porte, né? Se for uma atividade de pequeno porte, essa atividade já passa direto para o processo de instalação, de operação e depois de... e a licença prévia antes, né? Então ela tem esse caráter aí de, vamos dizer assim, de regimentar e de organizar todo o processo legislativo e processual para o licenciamento. No caso específico de grandes portes, ele precisa passar pelo EIA-RIMA, no caso. Então esse é um processo anterior. A partir desse estudo de impacto ambiental, ele vai direcionar todo o processo de licenciamento. O que que ocorre hoje, por exemplo, e de uma das questões que são muito criticadas, né? Que, em geral, os empreendimentos de grande porte passam por um processo de EIA-RIMA, porém não fazem todo o procedimento adequado, como, por exemplo, consultar comunidades tradicionais, povos indígenas, né? Avaliar efetivamente os impactos, né? Então tudo isso, hoje, infelizmente, está sendo deixado de lado em função dos interesses mais comerciais e de empreendimentos. Bom, e aí o que a gente tem de novidade é que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei geral de licenciamento ambiental, agora está sendo apreciado pelo Senado. O que que muda, basicamente, se esse projeto for, de fato, aprovado nas duas casas? Olha, tem alguns pontos de muita crítica, né, nesse processo de licenciamento. Eu queria destacar, por exemplo, primeiro esses critérios da autoridade licenciadora para complementar os objetos de autorização de licenciamento. Ele atribui à autoridade licenciadora esses critérios, né? E todo mundo sabe que hoje os critérios, eles são estabelecidos pelo órgão do CONAMA, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a partir das orientações do CONAMA, os órgãos licenciadores, eles passam a estabelecer os seus procedimentos. Então isso, na verdade, penso na minha avaliação, que seja uma tentativa de diminuir a competência e a atribuição do CONAMA para organizar todo o processo de licenciamento no Brasil. Então esse é um desafio importante. Na esteira desses novos direcionamentos, gerou críticas também o decreto que esvazia o CONAMA, o Conselho de Meio Ambiente. A outra é que esse critério, ele se expande, por exemplo, para a possibilidade de autorização de supressão da vegetação nativa, né? Coisa que hoje a gente sabe que são feitas por equipes separadas, por órgãos separados, muitas vezes, dentro do próprio órgão ambiental, por setores diferenciados, que precisam de toda uma estrutura. Então a discussão não é como fazer, se faz conjunto ou não, mas seria de como estruturar as secretarias, os órgãos ambientais estaduais de licenciamento, para que eles pudessem ter mais capacidade operacional para, vamos dizer assim, para responder as demandas de licenciamento. Um outro item também que eu tenho destacado nesse projeto de lei, é que a licença pode ser renovada automaticamente, em um dos dispositivos que está estabelecido na lei, desde que atestarem os atendimentos simultâneos em algumas das condições. E uma dessas condições é a condicionante ambiental que ela seja aplicada e seja cumprida. Ora, se ele é automático, e para que se verifique se as condicionantes estão sendo aplicadas, você precisa de uma avaliação da equipe de fiscalização do órgão ambiental para saber se está sendo cumprida ou não. Então esses detalhes legislativos, que aparentemente são sutis lá dentro, isso modifica toda uma forma que já está estabelecida para o licenciamento ambiental no Brasil. Então esse é um risco grande, porque você coloca uma insegurança jurídica gigantesca nos procedimentos de licenciamento, o que efetivamente vai ocasionar uma série de ações judiciais, seja pelo Ministério Público, seja pelos próprios órgãos ambientais, porque exatamente vai trazer essa insegurança na hora de estabelecer esses dispositivos na prática. Algumas atividades que foram isentas de licenciamento, e eu queria destacar também a parte de empreendimentos de energia elétrica que passam em áreas rurais. Todo mundo sabe hoje que você precisa se passar numa área rural de uma terra indígena, ou de uma unidade de conservação, você precisa de todo o procedimento também relacionado a essas áreas, a essas unidades fundiárias, para que seja estabelecido o processo de licenciamento. Isso requer, mais uma vez, um consentimento prévio informado de comunidades indígenas, das populações tradicionais que vivem dentro dessas áreas, no entorno ou nas áreas onde vão passar essas atividades. Então, tudo isso traz insegurança jurídica, traz risco para essas populações, traz risco para a floresta tropical, no caso da Amazônia principalmente. Então, tudo isso precisava ser avaliado de uma forma mais criteriosa. O relator Nery Geller, do Progressistas, negou que o projeto coloque em risco a preservação do meio ambiente. Nós não estamos aqui para fazer o abre a porteira, como estão falando. Pelo contrário, o nosso relatório é autossustentável. Ele é dinâmico, sim, porque foi a sociedade que construiu, mas ele faz a preservação e tem mais rigidez depois de aprovado do que da forma que está hoje. Bom, o relator deputado Nery Geller defende o texto, diz, inclusive, que ele é autossustentável. O fato é que dentro desse relatório existem 13 itens, ou 13 setores, que ficariam completamente sem nenhum tipo de licenciamento ambiental, caso o texto seja aprovado. A gente tem na área agrícola, por exemplo, cultivo de espécies de interesse agrícola, a gente tem estruturas para compostagem de resíduos orgânicos, usinas de reciclagem, isso sem contar as obras de energia elétrica, serviços públicos de distribuição. Como é que você avalia esses itens que ficariam sem nenhum tipo de licenciamento? Olha, é um grande equívoco, porque na tentativa de trazer um processo moderno, pelo menos esse no discurso, de trazer um procedimento moderno para o licenciamento no Brasil, na verdade, como eu falei ainda há pouco, você cria uma série de inseguranças jurídicas. É impossível se estabelecer para um órgão de controle não fiscalizar uma produção que vai eventualmente produzir ali dentro de uma área de 2 mil, 3 mil, 10 mil hectares. Então, a intensificação da produção, a análise da avaliação da agricultura, de todas as ações que vão ser desenvolvidas, todas as atividades que vão ser desenvolvidas no âmbito de um imóvel, eles precisam estar de acordo. Então, esse é um risco. E ainda mais, ele autorizando a supressão vegetal em conjunto com o licenciamento, isso coloca em risco, por exemplo, a floresta amazônica e tudo aquilo que a gente já tem discutido ao longo dos anos sobre a necessidade de salvaguardar ainda mais a região amazônica. Então, são riscos que estão associados a essas autorizações, a essas atividades que seriam eventualmente liberadas de licenciamento, porque, como vocês bem sabem, as atividades de modificação do uso da terra são atividades que mais impactam hoje e são mais responsáveis também pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Então, tudo isso coloca em xeque uma posição no Brasil em termos globais em relação à mudança do clima. Mais uma vez, traz uma característica muito própria desse governo, infelizmente, que é de assumir responsabilidades e no dia seguinte é contrariar tudo aquilo que se comprometeu em nível internacional. Há exemplos do que aconteceu agora nessa reunião de clima com o governo Biden, onde foi comprometido algumas coisas e no dia seguinte todas as ações do governo federal já foram contrárias àqueles compromissos assumidos. E esse é mais um exemplo. Infelizmente, agora, por parte da Câmara dos Deputados, então, isso mais uma vez coloca em xeque todas essas questões relacionadas à possibilidade do Brasil mais uma vez ser líder na discussão sobre sustentabilidade e no processo de desenvolvimento que ele seja diferenciado para o país. Esse projeto que foi aprovado na Câmara também cria aquele instrumento de licença autodeclaratória para os empreendimentos que não necessitem de estudo prévio de impacto ambiental. Então, são empreendimentos de médio impacto, médio porte. O projeto prevê alguma forma de fiscalização dessas licenças autodeclaratórias? Como é que isso funcionaria? Ou é meio que um libero geral? Pois é. Então, no dispositivo, na leitura que eu fiz eu não encontrei essa forma de avaliação, de fiscalização. É por isso que no comentário que eu fiz há pouco eles colocam lá como condicionante, né? Uma das condicionantes é a implementação de certos critérios mas quem verifica esses critérios precisa ir a campo para checar. Então, é por isso que hoje por exemplo uma licença para você ser concedida ela demora um pouco, né? Ela demora exatamente pela necessidade de fazer uma avaliação in loco de todos esses potenciais riscos de impacto ambiental relacionado àquela atividade. Então, se não houver isso ou seja, é um risco ainda maior para que essas atividades sejam executadas. Então, infelizmente eu chamaria de libera geral sendo objetivamente a resposta aí para a pergunta. No interior de São Paulo o presidente Bolsonaro voltou a dizer que a intenção dele é não demarcar nenhuma nova terra indígena. É uma pressão externa a pressão de ONG de fora do Brasil. Eugênio, a gente sabe que o governo Bolsonaro não tem feito demarcações de terras indígenas ou terras quilombolas ou mesmo de unidades de conservação. Com a aprovação desse projeto como é que fica a questão do licenciamento ambiental nessas áreas que ainda não foram demarcadas? Olha, aparentemente ele seria totalmente liberado, né? Infelizmente, né? Porque como ele estabelece lá que as áreas rurais poderiam ser objeto de empreendimentos inclusive de alguns daqueles que dispensam o licenciamento essas áreas que ainda não foram homologadas estão sob risco seja para empreendimento seja até para outros a questão de mineração enfim então o ideal seria que toda essa parte de regularização fundiária e ordenamento territorial também tivesse uma discussão mais própria para poder organizar esses processos áreas que já estão que precisam de homologação que precisam ser criadas como terra indígena ou áreas ainda não destinadas para unidade de conservação que elas fossem estabelecidas. mas a gente infelizmente sabe que o interesse imediato ele sobrepõe aos interesses estratégicos de país então nesse caso infelizmente o que veremos é um alto risco para terras indígenas para as unidades de conservação e para as outras áreas com uma grande capacidade aí de absorver as mudanças climáticas e equilíbrio do clima enfim todos esses aspectos relacionados. agora Eugênio a gente tem hoje no Brasil uma situação muito complicada para o empreendedor os relatos são de norte a sul do país de às vezes uma demora excessiva fora de contexto da liberação de um empreendimento a gente sabe de casos de corrupção em órgãos estaduais por exemplo na hora de conceder esse tipo de licença ao empreendedor o que a gente pode fazer para que as coisas não sejam desse jeito e também não sejam libero geral? Primeiro sem dúvida uma estruturação dos órgãos ambientais então a reestruturação dos órgãos ambientais ela é imprescindível com todo o aparato hoje legal e institucional para licenciamento ambiental ele poderia ser aplicável de uma forma mais eficiente então a estruturação dos órgãos ambientais aumentar a parte tecnológica a infraestrutura tecnológica desses órgãos formar capacidades técnicas formar capacidades técnicas para a emissão desses pareceres de todo o documental necessário para o processo de licenciamento estabelecer um debate mais amplo na sociedade para discutir a modernização da legislação sobre licenciamento ambiental encontrar outros formatos de licenciamento que sejam menos críticos em relação a essa flexibilização que está se pretendendo agora então tem uma série de medidas que melhoram a gestão a eficiência da gestão e não flexibilizar a lei para que possa se fazer qualquer coisa e esse libera geral de licenciamento então eu colocaria essas três grandes macro ações a estruturação dos órgãos ambientais a parte da formação de capacidade a organização de processos de procedimentos e processos como uma estratégia para melhorar a eficiência no licenciamento ambiental do país o presidente da comissão de meio ambiente do senado o senador Jax Wagner do PT disse que o projeto tem que passar por comissões e ser bem debatido antes de ir a plenário e que vai procurar o presidente do senado Rodrigo Pacheco do Democratas na próxima segunda-feira para discutir o assunto o que a gente pode esperar agora da tramitação desse projeto Eugênio na Câmara ele tramitava desde 2004 de repente foi aprovado a toque de caixa mas parece que no senado a tramitação não deve ser tão ágil assim o que a gente espera do senado como uma casa mais sensata hoje do congresso é que primeiro estabeleça um processo de consulta pública o projeto precisa ser debatido aprimorado eu acho minha posição pessoal o processo de licenciamento ele deve ser modernizado porém não nessas bases acho que é necessário fazer uma discussão mais profunda com vários setores da sociedade com a sociedade civil com os próprios deputados que estão lá discutindo esse tema com a iniciativa privada com vários outros setores da economia para se chegar a uma legislação que seja convergente em termos de interesses econômicos interesses ambientais interesses sociais e ao mesmo tempo contribua para o país trazer mais segurança jurídica para o seu desenvolvimento e não traga mais insegurança como é o que infelizmente essa proposta de lei vai trazer hoje mais insegurança do que propriamente atratividade e diferencial competitivo para o país então a gente precisa fazer esse debate ampliar esse debate e a gente espera que com isso o Senado consiga corrigir essa proposta de lei e corrigir também a forma como ela está sendo discutida e apreciada no Congresso Eugênio Pantoja muito obrigada pela participação bom trabalho para você muito obrigado Eugênio uma ótima semana muito obrigado eu que agradeço é um tema muito complexo é um tema difícil mas certamente ele precisa de mais debate a gente espera que o Senado Federal abra essa discussão a gente sabe que a complexidade e a necessidade também do setor produtivo de encontrar soluções para isso é necessária porém dessa forma que está sendo feito vai trazer mais prejuízos para os próprios empreendedores do que propriamente oportunidades para o desenvolvimento econômico então nos coloco à disposição e o IPAM também à disposição para as discussões esse foi o Ponto de Hoje o podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais? Assine o Globo acesse assineoglobo.com.br confira todas as notícias e reportagens especiais a produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda tchau até mais e a edição é do